Olá! Hoje tô aqui, galera, na casa da Mareni pra mostrar pra vocês as belezuras do quintal dela. Olha só, essa aqui é uma rosa de semente, né? É uma sementeira muito bonita, muito bonita mesmo, repleta de galhos. Muitos galhos. Gostei do jeito que o caldex ficou, né? Parece até que foi plantada com muitos galhos e ficou assim. Mas não, viu, gente? É linda, linda, linda. E imagino eu, assim que ela fizer aí um levantamento de caldex, o quanto que não vai estar grande essas florzinhas, né? Da Mareni. Olha só que lindeza. Aqui ela falou pra mim que essa aqui é a Estel. Essa aqui já é desbotada, viu, gente? Já é desbotada. Tem um aqui que está abrindo agora. Tá vendo aí? Eu não tinha visto essa ainda. Lembra? Ela é muito bonita, grande, né? Olha só, deixa eu mostrar pra vocês de pertinho. Se chama Estel. Linda, linda, linda. Apaixonei. Me lembra um pouco, né? A Orzola, né? Um pouco só, porque eu sei que é diferente dessa. Mas no tamanho, talvez me lembre, né? Esse aqui é um enxerto muito bonito. Essa aqui, pra quem não conhece, é a EV02. Tava aqui perguntando. É V02. Gente, tem que procurar, galera, ó. Sempre tá tirando as folhinhas assim, tá? Tô colocando aqui no chão, mas depois eu vou falar pra Mareni juntar tudo e jogar fora, né? Olha só. Muito bonita essa planta também. Maravilhosa, né? Aqui, acredito eu que tenha três enxertos. Tem esse, tem essa rosa branca aqui e também essa preciosidade aqui. E eu não tinha, assim, visto ainda, né? Um Infinity. É a primeira vez que eu tô vendo a Infinity. Ela é muito, muito bonita. Né? Olha só que lindeza. Ah, apaixonei. Gostei muito. Essa aqui, como vocês estão vendo aí o tamanho desse caldex lindo, né? É de semente também, mas tem bastante enxertos que ela gosta de estar fazendo aqui. E entre esses enxertos tem a preciosa Infinity. Aqui também é uma rosinha maravilhosa que ela tem. Olha só. Tem até um leve perfume também. Eu gostei. Gostei muito. Olha só. E vou mostrar aí o tamanho desse caldex, gente. Olha aí. Enorme. Enorme. Essa aqui já é ela desbotada, né? Essa aqui é de semente também. E não tem nenhum enxerto, não. Essas plantinhas é dela mesma. Olha só. Bonita, né? Agora eu vou mostrar as outras preciosidades dela. Olha que preciosidade. Olha o tamanho desse caldex, né? Cheinho de galhos. Tem mais de quantos enxertos? Ah, eu espero umas 35. Mais de 35 enxertos aqui. Essa aqui é a? Essa é a L23. 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 Magnífica. Essa eu não sei. Essa aqui ela não sabe, mas é linda, né, gente? Com essa bordinha. Perfeição da natureza. Olha aqui que preciosidade. 301. 301. Ai, é minha irmã Sueli, gente, né? Tem essa daqui, 301. No quintal dela também. Olha só. Bonita, bonita mesmo. E aqui, essa daqui é a? TS-44. 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 É bom que vocês aprendem junto comigo aí, né? A ideia dessas preciosidades aqui. Muito feliz. Olha só. TS-44, gente. Então, essa aqui se chama? 301. É verdade. Eu tenho até uma plaquinha lá em casa. Já faz uns três meses. E até hoje não levei pra minha irmã, porque eu tinha esquecido qual das plantas que era a plaquinha, gente. Ainda bem que consegui, né? Olha só essa daqui. Que linda. Parece uma arvorezinha, não parece? Essa aqui é uma rosa singela, né? Branca. Essas singelas de singela não tem nada, né? É magnífica também. Muito bonita mesmo. Aqui é a da Lila, que muitos já conhecem, né? Porque eu já mostrei também da Lila dobrada na casa da minha tia Sônia, né? Essa aqui é a da Lila. Muito bonita mesmo. Da Lila, Santa Claus. Eu acho que tem uma aparência muito grande entre elas. Essa branquinha em volta vai ficando desbotada com o passar do tempo, né? Essa aqui provavelmente abriu ontem, de tardezinha já. Porque são lindas, lindas, lindas. E olha aí o tamanho do caldex também. Aqui tem outro caldex. Essa aqui é de semente. Muito bonito mesmo. E ela tem outras preciosidades aqui. Ela tá falando que é a terapia da vida dela, gente. É uma maravilha. É realmente uma alegria. É igual eu sempre falo pra vocês. Quando vocês encontram algo que vocês estão felizes em fazer... Essa daí eu preciso saber. Realmente nos alegra muito, muito, muito. Essa aqui ela quer saber. Se vocês souberem, né? Da identificação dessa daqui, por favor. Deixem aí nos comentários do vídeo. Que eu vou agradecer muito, muito, muito. Tá bom? Ela é muito bonita. Tá vendo aí? Eu não tenho também dessa daqui não, gente. Muito bonita e eu não sei a ideia. Então, se alguém souber a ideia dessa daqui, deixa aí nos comentários que eu passo pra ela depois, tá bom? E ela também gosta de ver os vídeos do canal. Então, ela vai ver os comentários depois sobre essas preciosidades aqui da casa dela. Olha só. De semente também tem enxertos, né? Como esse daqui, que é muito bonito. Eu amei esse rosa com roxo aqui. Olha só, gente. Lindo, né? E essa rosa parece até um buquê de tão bonita que ela é. Ela não para de dar flor. Não para de dar flor? Não. Ela já não. E essa amarelinha aqui? Essa é a Noraline. Noraline? É. Preciosa. Muito preciosa mesmo. Aqui tem uma L4. Bonita demais. E essa? É a RC182. RC182. Eu sei que vocês gostam sempre de estar... Que bom que ela sabe todas as ideias, né, gente? Isso é muito bom. É uma diferença muito grande. Porque vocês gostam sempre de estar sabendo pra colocar no quintal de vocês. Porque muitos têm planta... Essa aqui é qual? É P34. Gente, que lindeza. Muito bonita mesmo. Olha só essa daqui. Essa aqui é de sementeira. Deixa eu mostrar pra vocês o caldex. Que eu sei que vocês gostam de ver o caldex também. E o João. Eu já vi aí o João antes. Bonita, né? Olha só. Parece até que tem um neon aqui nas pétalas dessa aí o João, gente. Linda demais. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês verem. E essa outra preciosidade aqui. RT12. É bom que todo mundo que tiver alguma planta semelhante em casa ou igual, né? Igual, na verdade. Não semelhante, né, gente? Não pode confundir aí. Pode estar colocando a ID nessas plantas agora, né? Muito bom mesmo. Maravilha. Não conhecia essa ainda, mas já tinha visto. É muito bonita. Maravilha. E quero mostrar esse ladinho de cá também. Essa aqui é qual? É a famosa P66. Ah, eu tava atrás de uma dessa. É P66. Eu vi mesmo. Tava sem enxerta, minha amiga, que vende aqui em São Miguel. Olha só essa outra aqui. Isso aqui é a sementeira. É a sementeira. A sementeira também. Deixa eu mostrar pra vocês o caldex, né? O caldex dessa aqui também. Olha só. Linda, né, gente? Linda. Olha o tamanho dessa planta. Deixa eu colocar aqui entre os meus dedos. Olha só. Muito bonita mesmo. Eu amei. Assim, as de rosinha na borda desse amarelo. Magnífico. Magnífico. Aqui é uma... Bridal Buquê, né? L23. Olha só. Pela primeira vez cheguei numa casa que a pessoa realmente sabe todas as ideias da planta. É diferenciado, né, gente? Oh, meu Deus. Essa L23 eu também tenho. É linda, linda, linda. Orange Love também eu tenho lá em casa. E é linda, né? É apaixonante. Essa rosa, ela é muito florífera, né, gente? Olha a quantidade de botões que tem. Parece até um buquê. Quando ela abre toda, parece muito um buquê. Lembra um buquê, né? Com certeza. É muito bonita. E essa outra aqui? É a Scorpion. É a Scorpion. Scorpion. Ah, Scorpion. Scorpion. Scorpion, ok. Eu já vi ela. Eu já vi. É Scorpion. Isso. Scorpion, ok. Essa aqui é de semente. Aham. Que lindinha. Magnífica. Bonita mesmo as suas plantas. Eu apaixonei. Vou finalizar esse vídeo nessa preciosidade aqui. Tem aqui. Tem? Ah, então tá, galera. Tem mais plantinha ali pra me mostrar pra vocês. Vou finalizar nessa, então. Essa aqui é qual? Ela é um buquê branca de... Buquê branca? É linda, olha só. Deixa eu mostrar os enxertos dela. Você vende enxertos que vão me perguntar, mas você manda pra todo o Brasil se eles precisar? Sim. Ela também manda, viu, gente? Então eu vou deixar o número dela, se ela quiser, na descrição desse vídeo, porque ela vende essas beldades aí. Tá bonito. Essa aqui é uma buquê, né? Ela tem vários enxertos, como vocês viram. Muitas plantas. E vale a pena a gente ter, né? Uma plantinha dessa em casa, com certeza. Realmente é gratidão, universo, por tudo, né? Muito feliz de estar aqui hoje pra estar filmando essas maravilhas pra vocês. Hã? Essa aqui também já tá à venda. Quem que estiver olhando aí e gostar, olha só. Os caldex estão bonitos. Muitas plantas vindo em floração, tá? Então é isso aí. Eu quero agradecer a todos vocês. A dona da casa também por ter permitido. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, galera. Ah, deixa eu mostrar aqui. Uma outra pequenininha. Olha essa outra aqui, gente. Que gracinha. Que gracinha, que gracinha. Olha na borda, né? Esse preto, lindo e maravilhoso. Bonito. Beijo, beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.